Muito bom dia, muito bom dia apresados companheiros, muito bom dia apresadas companheiras, muito bom dia queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham nas nossas redes sociais. Dia 25 de dezembro, dia de Natal. Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa muito mais do Ano Novo do que do Natal. Eu acho que o Ano Novo tem mais a ver com a ideia de esperança, com a ideia de recomeço, com a ideia de mudança, de transformação. Mas, para aqueles que são do Natal, eu quero abrir essa nossa conversa pedindo que coloquem a hashtag Feliz Natal. Feliz Natal. Coloquem a hashtag Feliz Natal. E eu desejo, do fundo do meu coração, que todos vocês, meus amigos e minhas amigas, possam ter um final de ano aí abençoado com seus familiares, com seus amigos, com aquelas pessoas que vocês querem bem bem. Acho que esse período do ano é um período que a gente precisa... É um período de reflexão, é um período de balanço, é um período da gente reafirmar sonhos, reafirmar compromissos. É dessa maneira que eu vejo também esse período do ano. Eu, particularmente, como eu já disse, acho que o Ano Novo tem essa capacidade. Agora, a essência do Natal, a essência desse espírito cristão, da data do nascimento de Jesus Cristo, o simbolismo, Júlio Lima, o simbolismo da estrela de Belém, o simbolismo do José e da Maria, da manjedoura. Ele é um simbolismo muito forte, mas que foi capturado, capturado. Capturado por essa relação comercial que acaba se apropriando de praticamente tudo. Ontem ainda eu estava lendo alguma coisa sobre isso, que esse Papai Noel, como a gente conhece, esse Papai Noel estilizado, né? De vermelho. Ele surgiu numa grande campanha publicitária da Coca-Cola, da Coca-Cola. Claro que já existia Papai Noel, São Nicolau, né? Papai Noel é o São Nicolau. Pra vocês vejam a força da publicidade, que esse velhinho de barba branca, de roupa vermelha, no trenó, que a gente aprendeu a conhecer, ele foi estilizado numa grande campanha publicitária da Coca-Cola. Sei lá eu que ano foi isso. Sei lá eu que ano foi isso. Então, a capacidade do capital em se apropriar dessas coisas, né? É Ivan, eu gosto dessa história, Ivan. Pensar o Natal como um gesto de subversão, um ato de subversão, né? A família retirante, uma família pobre, né? Que era a família de Jesus, né? O José, o carpinteiro, a Maria. Era uma família humilde, era uma família pobre, né? E se o Jesus, e se o Jesus reaparecesse hoje? Se o José, a Maria, ontem à noite, estivessem perambulando em busca de um local, a Maria grávida. Hein, Lucila? Grande Lucila. Tá de aniversário, Lucila. Tá de aniversário hoje, Lucila. Tô vendo o pessoal dar os parabéns aqui. E se o José e a Maria batessem na nossa casa ontem à noite? Maria grávida, procurando um local onde ela pudesse se abrigar, como é que nós teríamos reagido? Como é que nós teríamos reagido se a Maria tivesse chegado na nossa casa ontem à noite? Hein, Flavinha? Como é que a gente teria reagido se a Maria chegasse na nossa casa ontem à noite? Será que nós teríamos aberto as portas para receber o José e a Maria? Acho difícil. Acho difícil. Parabéns, Lucila. Parabéns, Lucila. Nossa querida companheira Lucila, lá de Pernambuco, né? Lá de desejar a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, que possam ter um ótimo dia hoje, né? Que a gente aproveite também para pensar um pouco. Para pensar um pouco sobre as coisas que a gente valoriza. Pensar um pouco sobre as coisas que são importantes para nós. Que dão sentido, né? Para a nossa caminhada. É dessa maneira que eu vejo, né? E eu sou, por natureza, uma pessoa otimista. Eu sou, por natureza, uma pessoa otimista. Então, eu creio, creio, né? Que nós vamos ter um 2021 que vai ser muito melhor. André Pedroso, nossa vereadora, sempre vereadora de soledade. E eu acredito que nós vamos ter um 2021 que vai ser muito melhor. Vacina para todos. Vacina para todos, Júlio Lima. Dona Naura Fontana, nossa professora Naura. Vamos torcer aí para que esse governo incompetente se não ajude, que não atrapalhe. Se não ajuda, que não atrapalhe. Para que a gente possa ter vacina para todos. Aos poucos, a gente ir voltando para aquilo que o pessoal chama aí o novo normal, né? Ninguém sabe direito como é que vai ser o novo normal. E o Lula? Precisamos que o Lula recupere seus direitos políticos. Olha, gente, eu estou confiante, sabia? Essa eu não tinha falado para vocês, mas eu estou confiante que o Supremo Tribunal Federal vai pautar o nosso hábias, questionando a isenção do juiz Sérgio Moro. E com isso, o Lula terá direito ao julgamento justo. E com o julgamento justo, com certeza, se abre uma oportunidade do Brasil poder escolher o seu caminho de futuro, não é possível. Um país como o Brasil, Paulo Fagudes, tendo uma figura como o presidente Lula, com a liderança que ele tem, ser privado da possibilidade de ter o Lula como candidato, um povo que escolha. Dê ao povo a oportunidade de escolher. Uma eleição livre com a participação do Lula, gente, ela é a grande saída para a pacificação do Brasil. Porque uma eleição livre com a participação do Lula, quer dizer, se nós ganhamos, e eu acho que nós ganhamos, evidentemente que se abre uma perspectiva. Agora, se for uma eleição limpa e o Lula participa e a gente eventualmente não ganha a eleição, evidentemente que nós também vamos nos sentir comprometidos com a democracia e com o resultado da eleição. Por isso que a candidatura do Lula, em qualquer cenário, ela é o elemento que pode levar o país a uma pacificação. Então, um dos grandes objetivos nossos para 2021 é resolver definitivamente essa pendência e que seja colocado em julgamento hábeas, seja colocado o mais rapidamente possível o julgamento do hábeas que vai analisar a suspensão do juiz Sérgio Moro. Na realidade, o que o Supremo Tribunal Federal vai analisar é se o Lula teve ou não direito a um julgamento justo. A um julgamento justo. Por gentileza, quem puder me dizer a cidade de onde está nos acompanhando, me diga a cidade. Quem puder dar um like, pode dar um like. Quem puder curtir, pode curtir. Nos informar aí. Sem Lula não se pode falar de democracias. É isso aí, Zahias. Maria Helena, Corrêa Dela Certa, Lucila Branco. A Lucila vai fazer muito boné aí da campanha do Lula também, os bonés bonitos que ela faz. Aliás, quem quiser encomendar um boné desses bonés bonitão aí. É a Lucila, nossa amiga Lucila aqui, Lucila Branco, lá de Pernambuco, ela que fabrica aqueles bonés aí que fazem sucesso em todo o país, em todo o Brasil. José Eduardo de Foz do Iguaçu, Nilson de Rio das Ostras, Gleane de Igarapé, Maria José Sousa, Rio de Janeiro, Fábio Rambo, Diva Reis, São Campos do Jardão, Jaime, Belo Horizonte, Jussara, Alaide, São Caetano do Sul, Nilson Batista, Rio das Ostras. Então, é isso, curiosidade. Maria Helena, de Curitiba, Evandro, de Júlio de Castilho, os meus vizinhos, Maria Elivanete, de Brasília, obrigado, Rosa Ribeiro, Isaac de Suzano, João Isaías, de Uberlândia, Carlos Roberta, da Inglaterra, e Caruaru, Maria Fátima Caruaru, Mauri, Marques, Cedro, Ceará, Rosiane, Curitiba, Paraná, Valdecir, Pedro Santos, é do Belém do Pará, Ivan Cruz, Bela Vista, Maranhão, Juliano Castro, Araras, Rapaz, é muita gente, hein, Jussara, Formiga, Roberto, José Eduardo, bom, chega lá, vou passar o dia aqui lendo nome e cidade, né, que legal, Luiz Carlos, é de Caxias, que beleza, gente, um forte abraço para vocês, tenham um ótimo domingo, vamos aproveitar aí bem esse dia, para a gente tentar, né, tentar refletir aí sobre todas essas coisas que eu estava falando, e a partir dela, né, a gente começar a criar aí, né, o ambiente necessário para o desafio que está pela frente. Quem ainda não deu like, dê um like, Terezinha, Porto Alegre, Terezinha de Porto Alegre, está aqui conosco, né, e nós estamos aí, gente, deixando um abraço para vocês e desejando um Feliz Natal. Você está na rede da resistência, você que ainda não deu like, dê um like, você que não compartilhou, pode compartilhar. E aí,